Eu sou o Zé Celso, eu sou diretor da oficina e ator, há 62 anos eu faço teatro. Eu queria fazer agora uma análise do presidente, do Bolsonaro, do ponto de vista teatral, porque realmente eu estou chegando muito atrasado, devia ter feito isso muito antes, mas eu estava aqui no meu retiro, produzindo teatro, escrevendo, dirigindo, lendo, enfim. Mas chegou a hora, porque depois que eu vi o discurso do presidente naquela churrascaria com as copinhas dele, eu acho que tem que se analisar, esse homem está muito doente, ele está muito estufado, ele está com muito ódio dentro, ele quer que venha uma guerra. E eu acho que apesar de ser o último dia, sexta-feira, antes de que o governo seja totalmente entregue nas mãos desse ditador, porque tem toda uma manobra, nós vamos ficar de repente só com o Supremo Tribunal, que o Congresso pode ser que fique nas mãos de um bolsonarista. Isso não dá mais, porque do ponto de vista da tirania, em toda a história do teatro, eu vejo em toda a história mundial, os grandes tiranos, o Macbeth, os grandes tiranos de Molière, Tartufo, os grandes tiranos, enfim, da ditadura militar, etc., não tem essa característica que ele tem de ser completamente um sujeito completamente ignorante e completamente pirado. Ele está com uma acumulação de ódio dentro dele, que seria maravilhoso para ele ser empichado, porque o impeachment para o Brasil seria uma maravilha nesse momento, em que tem um relaxamento em relação à vacinação, que devia ter um investimento, toda uma logística muito forte para vacinar rapidamente todos os brasileiros, como está acontecendo em vários países do mundo, aqui essa lentidão por espera dessa rolha que está embutindo o país há bastante tempo, que já tem milhares de pedidos de impeachment, o de agora seria bom para ele, porque ele vai estourar, ele está com muito ódio e vai explodir em guerra, ele quer virar um Hitler, mas ele não tem a competência nem de ser um Hitler, porque ele não tem sentido de direção, nem de ser nenhum dos ditadores da ditadura militar. Ele é a pior coisa do ponto de vista diatral, do ponto de vista humano, do ponto de vista se eu fosse fazer uma peça sobre ele, seria dificílimo, porque eu teria que criar realmente uma coisa específica, porque nenhum tirano fala tanta besteira quanto ele, nenhum tirano xinga tanto, nenhum tirano é tão... mesmo que o Caldobel Russo ou Putin, sei lá, ele é de uma tirania completamente doente, ele precisa ser empichado pelo bem dele, ele precisa ser afastado, ele não tem vocação nenhuma para essa tarefa, tanto que ele tem a iminência de provocar uma guerra. Do ponto de vista teatral, que eu tenho uma experiência de estudar, de viver, de ter vivido tiranos também, de ter sentido exatamente, por exemplo, o Moreira César, da Guerra de Canudos, que foi uma coisa muito violenta também, não é? E que, felizmente, acabou abatido pelos grilheiros dos sertões de Canudos, que era um homem que tinha, inclusive, um exército de... Ele era pedófilo, tinha um exército de crianças, e babava, era um sujeito assim que... Acho que só comparável a Bolsonaro, mais ou menos, é esse general dos sertões, o general Moreira César. Mas ele é pior que o Moreira César, porque ele não tem... Ele não tem... Ele não sabe nada. Ele não sabe nada da vida, ele está por fora. Ele não sabe das coisas. O Brasil tem realmente uma situação que ele tem que sair agora, porque nós vamos todos morrer, porque nós não vamos ser vacinados. Vai ter uma lentidão nesse processo. É um momento de vida e morte. Eu acho que ele está fazendo muito mal para o país e para ele mesmo. Ele não tem competência, não tem cultura, não tem clareza. Ele é um cafajeste, assim, de um tipo que é vazio completamente. A única coisa que ele fez foi exatamente acabar com o aparelho cultural. Isso ele fez, ele acabou com o aparelho cultural. Mas com a cultura não acabou. A cultura está viva. As pessoas todas estão retiradas por causa do coronavírus. Por causa do coronavírus, inclusive, a gente não pode sair na rua e se juntar e derrubar o Bolsonaro. Fazer essa caridade para com o Bolsonaro. Derrubar, tirar ele da loucura que ele está e botar ele, sei lá, um tratamento, um descanso, um espelho em frente dele, alguma coisa. Eu acho que a situação, o Rodrigo Maia, ele tinha que fazer um último ato heróico. Amanhã, sexta-feira, hoje é quinta, amanhã é sexta-feira, o dia útil. Ele podia lançar o impeachment. Eu sei que estou fazendo uma coisa, assim, absurda, mas eu sinto, eu refleti muito hoje e vi que não podia mais ficar quieto. Eu tinha que me manifestar e estou me manifestando dessa maneira. Eu podia falar horas aqui, mas eu quero encerrar logo, porque é muito simples o que está acontecendo. É necessário que ele seja empinchado já, antes que aconteça de tomar o poder do Congresso, esse outro cara que bate na mulher, esse outro cara que também é um boçal, que é também um tirano, entendeu? E que aí nós vamos ficar só com o Supremo Tribunal, com o STF, mesmo tendo aquele cara que ele botou lá, que é terrível também, né? Mas eu acho que é necessário, agora, dar um fim nisso. Eu, como homem de teatro, como estudioso de teatro, há 60 anos, eu vi que o Hitler foi aprender teatro para poder, inclusive, exercer a tirania dele, fazer a guerra dele, para ele ficar mais palatável, mas não deu nada, claro, deu nada na Segunda Guerra Mundial. E nós estamos à beira de acontecer realmente um desastre. Para, para, Bolsonaro. Bolsonaro, não é um papel para você, você não foi feito para ser o presidente de um país, você não tem nenhuma qualidade para isso, tem inteligência de renunciar, ou então, nós temos que impechar você, porque vai ser para o teu bem, você vai acabar ficando doido, tua cara gorda, até estufando de ódio, não dá mais. Amor, 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 humor, impeachment já!